A história com a Covid-19 e a propagação no Timor-Leste, hoje em Lóron, na Cucumona, na São Fulano-Ciraúlo. Mas que não é, a história triste de ter a pandemia na Rússia que não pode continuar. Enquanto o gráfico do número de Timor-Leste, sim, na AstraZeneca, no Sinovac, progressivamente aumenta, a família que vive na cidade de Linian, mas que sofre o que é que se referia a causa da vacina AstraZeneca, mas que cientificamente, não é uma prova científica. Já foi em Lóron Háximo, a vacina de AstraZeneca, o Sr. Duarte, no serviço de saúde, está com a estropeza. A segurança está guardando o campo, a família está com a pânica e preocupada, e tem que ir lá com o serviço, consequências da vacina. Mas a gente tem que ir lá com o serviço de toda essa família. A economia está com a sua família e a sua família está com a realidade. A família está com o serviço de todo o mundo, e a família está com o serviço de toda a vida. que sustentam a minha vida. O nosso grupo já está fazendo o movimento livre, mas é importante lhe ajudar a segurar o perigo Covid-19. O processo vai para o processo de segurança, a segurança e a segurança, a segurança, a segurança e a segurança, a segurança e a segurança, a segurança e a segurança. e o serviço de fatigamento da cidade de Sirabolu. Hoje em domingo, a gente vai ter uma espera de acontecer. No dia 26 e 18 de março, a gente tem que ir à casa. A gente tem que ir à casa, a gente tem que ir à casa. e o cantor é da luta, que é o cantor. E o cantor não era dos outros. O cantor não era do que era para o serviço. Depois de 11 anos, eu me telefonava, mas tinha um telefone que havia de falar com o Eduardo Tres Silva, e ele me perguntava para o outro. O outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Agora eu me deixava de ver o outro. Quando os livros de sombra, o que virou? Não é? Não é? Não é? Então, a minha mãe, a 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 mãe, Muito obrigado. Este é o hospital que nós temos a primeira vez. Talvez-Uni-Ar Uruguay para conseguir em 2019. Talvez-Uni-Argão se nos conhece. Sehhh. Talvez-Uni-Argão se me engajasse. Talvez-Uni-Argão há uma infância. Então talvez-Uni-Argão estivesse em 2016 terá muitas disciplina. Se inscreve para não deixar o nosso trabalho. Vamos assustar. P Calumar e Infermigo. Obrigado por assistir. A casa dela estava no meu modelo, onde eu estava aqui na casa, e ela costounis de que eu tinha e eu estava lá. Se eu pudesse ir atrás, eu estava errado em R$50. Eu estava imbrando para mim. Quando eu estava lá, eu estava lá em R$50. Quando eu estava lá, eu estava lá em Moros. Se eu estava lá em R$50, eu estava lá em R$50, eu estava lá em Moros. falava aforau e sobreviver à Boson. As falava voce e o social estava lhe do union. Todas as famílias que trouxe go miedo e as voce. H wiel tinha dame pra mim. Ojo foi da minha pátria, deixa eu maior. Eu não tinha camp para todos ? antes do assim? Então, não é necessário ter o zininho, depois que os dão o zininho não pode vir aade, mas o que você quer que ele tenha o zininho? Se quiser vir, não entre for crianças e for crianças, não é necessário ter o zininho. Então, Então, não se senta mais fortemente. Não, se senta mais fortemente não mora aqui. Como vocês podem vir, não é necessário ter o zininho. Não é necessário ter o zininho. Quando a gente mora, a gente mora. Agora o governo não vai ficar em casa. A gente mora, a gente mora e não vai ficar em casa. Sr. Duarte, esse senhor tem um guarda-segurança para o serviço da moto, com a gente mora e a gente mora. A memória sempre mora. e a cira não é? Seu nome da Hanoi, no dia 30 de maio, relacionado com o Sr. Duarte, com o meu colega, e o meu filho está fazendo isso. Sim, o acontecimento foi no dia 30 de maio. O meu colega Duarte não tinha condições de desculpar a nossa vida. Depois, o dia de dia, o dia de dia, no dia 40 foi no dia 51. O dia de dia que foi do fim. Depois, os colegas são notos. O meu colega nos levamos e nos levamos. Depois, as colegas estavam tomando nos levamos na vida. E aí Então, a minha mãe foi o Câncer e eu disse que não era o hospital. O acontecimento é o Câncer, mas não acontece mais e menos do Câncer. Acontecemento não conta de 1 milhão. A gente não conta de 1 milhão, pelo menos não conta de 1 milhão. Você sabe que eles vão ao hospital, não estão indo embora? Ou eles vão ter condições de atendimento de todos os momentos no Hospital Nacional de Guidovalade? Eu não estou falando de nada, mas eu não estou falando de nada. Depois eu não estou falando de nada. Eu não estou falando de nada, mas eu não estou falando de nada. Eu não estou falando de nada, mas eu não estou falando de nada. Eu não estou falando de nada, mas eu não estou falando de nada. Eu não estou falando de nada. Então eu estou falando de nada. Eu não estou falando de nada. Eu não sei se isso, mas eu não tenho a vacina, mas eu tenho a vacina. E então, quando você tinha a vacina, a vacina tinha a vacina? Eu não tenho a vacina, mas eu não tenho a vacina. Eu tenho a vacina, mas eu não tenho a vacina. Você tem a vacina? Depois do que for a gente, eu acho que a gente vai sentir... A gente vai ter contas ou a gente vai ter a vacina? A vacina é o que a gente vai ter contas. A gente vai ter que me conhecer, o Sr. Duarte, ele me serve muito, tem que ter uma balonha de casa, etc. A gente vai ter que conhecer o senhor Duarte, ele me conhece. Ele me conhece. Ele me conhece. Ele me conhece. Eu tenho que ouvir. Eu não sei o que é, mas eu não sei se eu tenho que fazer. Eu não faço a sensação. Quando eu faço a escola, quando eu faço a casa, eu não faço atenção e eu faço atenção. Obrigado. 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 Quando a gente tem a vida, a gente tem que se desistirar. Então, a gente tem que aprender e ouvir a gente. A gente tem que aprender a ser a gente, a gente tem que aprender a aprender. E o mundo que a gente tem que aprender, Nós temos como fazer o meu centro de um centro onde nos alcançamos para o seu trabalho. Diz, estamos com os serviços. Todos nós temos como as pessoas que se ativam. Nós temos como fazer um centro. A gente sabe se deveria fazer um trabalho ou em casa, e ficar como o nosso相 were, coveramos no centro. porque eles eram esclados com sua família. Eles eram muito amados e os jovens eram cogenerados. A gente já sabe que os seus filhos não têm gostado, mas foi o mesmo que a gente faça o o esto, que eles quebraram à Câmara, às vezes a gente faz com as pessoas e a gente não tem o que estão. Então a gente falou assim, nós temos que ter sido uma família. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 declaração de análise do Ministério da Saúde e do OMS e os médicos que estão fazendo o tratamento do paciente e declaram a ligação entre caso de vacina e vacina. A declaração de vacina é a Loura do Rio de Janeiro e 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 a Loura do Rio de Janeiro. Maria Tunís quer dizer que é uma situação simples, porque não é que sejam as pessoas. Agora, nós temos que fazer um serviço. Agora, se nós temos que fazer uma situação, agora nós temos que fazer isso. Agora, nós temos que fazer um serviço. Agora, nós temos que fazer um serviço. Agora, nós temos que fazer um serviço. então nós temos que fazer, e para nós te養amos, mas nós temos que fazer um serviço. Então, eu estou no serviço, as pessoas, a v 애�자� К jawoss mangam essas cas Daleusa na Umey. Mas quando a gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora. Ali, a Carla? A Carla, a minha classe empatia. Se não é a escola? Se não é a escola, a gente vai voltar. Mas agora, a gente tem que ir embora para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente. A gente tem que ir embora para a Lidia e a Carla, e aí tem que ir embora para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para ver se sẽ sobre me, para a gente, para a gente, para a gente que ir embora, para ontem e lágrimas e que a gente, como a gente, para a gente, para a gente, para a gente, a gente, como a gente também. E aí Six, como a gente agora, você vai ficar assim? Se não tá aqui agora, a gente, por cima dessa 모ra? A causa de amor a escala o se precisa investigar, mas o sofrimento precisa ter uma investigação. Se a gente está claro, a gente está dizendo que o Sr. Duarte precisa ter atenção no tudo. Se a gente está compreendendo quando a vacinação, tudo precisa ter uma informação. Enquanto a gente está dizendo que a gente está fazendo vacinação, precisa ter uma condição de saúde, Moloximo, vacina. Até temor-leste, Belhalo e Dané, e temia meia a tua segura, Raidoven e Dané, que o vírus Corona foi embeleza a realidade. Natalino de Jesus, Equipa Cobertura, GMM.